Papai Dedo Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai Dedo, papai Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Obrigado.